Oh, que esperança, vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, fé possuímos, que Jesus nos dá fé na promessa que nos fez, que nos fez, eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar, aleluia, Cristo é rei. Oh, que esperança, vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. A seara está madura, o verão já terminou, Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Oh, lá no céu, no santuário, já não há intercessor, Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Previverá, previvirá, breve Jesus voltará. Previverá, previvirá, breve Jesus voltará. Voltará Olá amigo, esse é o quarteto Arautos do Rei e a Voz da Profecia Há 70 anos, anunciando o retorno de Jesus Cristo a essa terra As músicas que vocês ouvirão a seguir, são o resultado de muitas orações e de uma visão clara Temos o dever e a obrigação de pregar a mais bendita esperança A mais bendita de todas as promessas de Deus E anunciar solenemente, avisando o mundo, os enganos dos últimos dias Porque nós temos a convicção e a certeza Que ainda em pouco tempo, aquele que é de vir, virá e não tardará Que Deus nos abençoe Abra os olhos Para o que chega e o que virá Que seus ouvidos Sejam atentos ao que escutar Falsos profetas hipócritas Trazem mensagens Que parecem benção de Deus Vestes de ovelha e lobos Disfarçam o mal E carregam nos feitos seus Fique alerta Fique alerta Verdades que devem ser Verdades que devem ser vividas O amor é a verdade E é absoluta O amor é a verdade O amor é a verdade Que é seu amor é a verdade Sejam atentos ao que escutar Falsos profetas hipócritas Trazem mensagens que parecem benção de Deus Vestes de ovelha e lobos disfarçam o mal Que carregam nos feitos seus Fique alerta Pois guias cegos querem dirigir você Busque a palavra completa do Pai Torra daquele que mostra só parte da lei E nada mais Há verdades que não são relativas Verdades que devem ser vividas Verdades a serem resgatadas Pelo meu agir Em Jesus E Ele é a verdade e a vida O único caminho de acesso ao Pai E o que Ele diz é a verdade E é absoluta O amor é a verdade completa e eterna Enfim Essa verdade está disponível Se na palavra de Deus Ore ao Senhor Ore ao Senhor Busque a vontade dEle para a sua vida Busque a verdade Há verdades que não são relativas Verdades que devem ser vividas Verdades que devem ser vividas Verdades a serem resgatadas Pelo meu agir Em Jesus E Ele é a verdade e a vida O único caminho de acesso ao Pai E o que Ele diz é a verdade E o que Ele diz é a verdade E é absoluta O amor é a verdade completa e eterna Enfim Busque a verdade Busque a verdade Ele é Deus santo Indivíduo imortal Vida, força Verdade eficaz Prometido a todos Os que a Ele buscarão Desde a eternidade Sendo um com o Pai E habitando em Cristo O Filho Descerá sobre nós Sua glória Sua glória Para mudar de uma vez Nossa história Sua voz convida Sua chuva vai chegar Que esteja aberto Nosso viver Quando o Espírito de Deus Sendo um com o Pai Madrugada Quando o sol nem surgiu É mais fácil O Espírito de Deus O Espírito de Deus Faz o Espírito de Deus Sendo um com o Pai Que a Sua voz convida Sua chuva vai chegar Que esteja aberto Nosso viver Quando o Espírito de Deus Sendo um com o Pai O Espírito de Deus Sendo um com o Pai O Espírito de Deus Descerá sobre nós Sua glória Para mudar de uma vez Nossa história Sua voz convida Sua chuva vai chegar Que esteja aberto Nosso viver Quando o Espírito de Deus Sendo um com o Pai Quando o Espírito de Deus Sendo um com o Pai Que esteja aberto Nosso viver Quando o Espírito Sendo um com o Pai Quando o Espírito sopra Eu sou Raul Lopes de Souza Nasci em 1979 E a graça me resgatou Ele gostava da escola sabatina A gente levava na hora certa Ele participava Ele lia a lição da escola sabatina sozinho Estudava Gostava dos desbravadores Gostava de cantar no coral Foi um excelente desbravador Do nosso clube Luseiros do Vale Sempre cumpriu fielmente Que a parte que lhe correspondia Aos 19 anos de idade Raul começa a se afastar Um passo de cada vez Até se encontrar longe de Deus E assim como o filho pródigo saiu de sua casa Raul agora sai da igreja E se afasta dos princípios Que havia conhecido Durante 12 anos Eu parei de ir na igreja E passei a frequentar lugares como esse Baladas Conheci o mundo da música eletrônica Das raves Do poker E das drogas Eu tive uma época Que eu usava mais de 10 tipos de drogas diferentes Maconha, cocaína, êxtase Mas sinceramente Nada disso me fazia feliz E a pessoa Cai Deu chama de volta Pode cair Não sei quantas vezes O Espírito Santo está ali tocando Então Eu me lembrei Porque o Raul chegou aqui em casa Chorando Muito deprimido Eu Me assustei até Agora com 31 anos de idade O Raul vive um momento de depressão De profunda crise Ainda distante da igreja Dos amigos Tentando se encontrar É quando Deus Entra em cena Através de uma pessoa Muito querida A avó Leia E de um livro Patriarcas e profetas É aqui Que a sua história Começa a mudar Quando eu recebi esse livro Da minha avó Eu fiz uma oração Para Deus Pedindo vontade De ler esse livro Porque eu sabia Que por mim mesmo Eu não ia ter Vontade Deus respondeu A minha oração E em três meses Eu terminei a leitura Mas Foi com a ciência Do bom viver Esse outro livro Que eu entendi Que ainda existia graça Para mim E eu tomei a decisão De voltar para os braços dele E ele foi lá No fundo do poço E Deus o alcançou ali Você quando está fora Você não imagina A dor que Você está causando A preocupação Que você está Causando as pessoas Então ouvir Ouvir minha mãe falar E você ver o outro lado Da moeda Enquanto Você estava lá Se divertindo E sendo inconsequente Fazendo Da vida Uma Boleta russa Tem um monte De pessoas Que te amam E que Que estão orando Por você Eu sempre pedia Para o Espírito Santo Tocar no coração dele Fizesse ele se lembrar Das coisas que ele havia aprendido Como está escrito Em Romanos 5, 20 Onde aumentou o pecado Transbordou a graça Então quando eu entendi Esse verso Eu passei a vivê-lo Na prática E ele estava perdido E voltou É isso É um presente É um presente Que Deus me deu E Que eu nunca Vou cansar De agradecer Para sempre Nos locais Onde antes Eu vinha em shows Eu já fiz ações missionárias Com a minha igreja Na rua Onde eu pegava droga Eu já levei ele também Literatura evangélica Antes eu cantava Nos bares Hoje Eu louvo a Deus Nas igrejas As terças feiras de pôquer Viraram terças De estudo bíblico E pela graça de Cristo Sou bem sucedido Nos negócios E Deus me deu Uma família linda E uma esposa maravilhosa Hoje eu vejo no Raul Uma vontade muito grande De alguém que quer caminhar Ao lado de Deus E ter um relacionamento Cada vez mais íntimo Mais próximo de Deus Vendo a história do Raul Eu não tenho dúvidas De que o Raul foi resgatado E não só resgatado Mas transformado Pela graça de Jesus Graça é o amor infinito Que Deus tem por nós Sempre existiu E sempre vai existir Graça também é O tempo que Deus tem De conquistar o coração humano E também é o tempo Que nós temos De aceitar esse amor Hoje é o tempo De buscar mais a Deus De dobrar os joelhos E rogar por poder Permitir que o Senhor Que o Senhor possa então atuar Com milagres espirituais Para ser usado Para ser usado É preciso orar Com fervor Suplicando Pela libertação Dos desejos da carne Dos prazeres Dos prazeres do mal E o batismo E o batismo do consolador Hoje é o Senhor Hoje é o tempo De pedir santa unção Ser mais íntimo Do próprio Deus Deus Ter o domo do azeite E o óleo da graça Não ficar esperando Mas estar preparado A chuva já cai Temos que nos molhar Deus tem pressa Deus tem pressa Ele não vai tardar Hoje é o tempo De se apaixonar Por preceitos sagrados Pelas coisas do céu Pra ser purificado Pelo sangue da cruz E a esperança Então proclamar Com o poder Que ninguém jamais viu Nós seremos canais Pra pregar salvação Viveremos na graça Para a glória de Deus E a Seara então surgirá Hoje é o tempo Hoje é o tempo De pedir santa unção Ser mais íntimo Do próprio Deus Ter o dobro do azeite E o óleo da graça Não ficar esperando Mas estar preparado A chuva já cai Temos que nos molhar Deus tem pressa Ele não vai tardar Hoje é o tempo Hoje é o tempo De pedir santa unção Ser mais íntimo Do próprio Deus Ter o dobro do azeite E o óleo da graça E o óleo da graça Não ficar esperando Mas estar preparado A chuva já cai Temos que nos molhar Deus tem pressa Ele não vai tardar A chuva já cai Que bom que você permitiu Que a graça de Deus Te alcançasse mais uma vez Essa bíblia significa isso A graça de Deus A graça de Deus Ao soar de uma trombeta Vejo os santos ressurgindo Pela glória e majestade Do Senhor Jesus Ouço gritos de vitória E as triunfantes notas Dos louvores E canções de adoração Essas notas são milagres Corações regenerados E exemplos do poder Que vem da cruz Essa glória Essa glória me inundou E ajoelhado me prostrei Reverente por tão grande salvação Irei voar como as águias Pegar carona no vento E morar no eterno mar E morar no eterno mar A minha herança Vou adorar ao Cordeiro Na plenitude da glória E viver eternamente E viver eternamente com Jesus O meu salvador Eu já posso ver o brilho Dos palácios de ouro puro Onde há paz, felicidade e amor sem fim Vejo pedras preciosas Lindas como um arco-íris E belezas Que jamais imaginei São os prêmios da vitória Os troféus dos vencedores Nas batalhas do conflito contra o mar Tudo isso me envolve Num amor sem dimensão Abundante graça sem explicação Irei voar como as águias Pegar carona no vento E morar no eterno lar A minha herança Vou adorar ao Cordeiro Na plenitude da glória E viver eternamente com Jesus O meu salvador Irei voar como as águias Irei voar como as águias Pegar carona no vento E morar no eterno lar E viver com Jesus O meu salvador Bom, a música em sua casa, Vou Habitar, para mim ela surgiu de uma forma curiosa, porque a gente estava em uma viagem no Chile, a gente estava dentro de uma van, fazendo um percurso entre uma cidade e outra, não me lembro agora para onde a gente estava indo, e o pastor Ivan fez uma brincadeira na hora, e que acabou depois virando essa música, a música aconteceu, eu me lembro que ele chegou e falou, tive uma ideia aqui, imagina só, hoje um dia Zaqueu estava no alto de uma árvore, e Jesus olhou para ele e falou, desce depressa que eu vou em sua casa habitar, agora hoje nós que olhamos para o céu, e nós que falamos, Jesus desce depressa que nós queremos em sua casa habitar, e ele falou assim, isso dá uma música, e foi uma brincadeira, que a gente acabou rindo, e é interessante porque essa ideia de Jesus embaixo, olhando para Zaqueu dizendo, desce, e aí depois essa inversão, nós olhando para Jesus dizendo, Senhor, por favor desce, porque a gente quer morar contigo, isso não foi uma sacada teológica, nem algo lido em um livro, isso aconteceu de uma maneira muito inusitada na minha mente, eu estava pregando no IAN já com o morador da voz da profecia, com o quarteto, ele estava pregando sobre Enoque, não tinha nada a ver com Zaqueu, e na oração final, eu não sei por que razão, em algum momento, na oração, simplesmente eu falei isso. A gente tem a certeza que foi Deus que quis que essa música, do jeito que ela foi escrita, estivesse nesse projeto, porque as duas aconteceram em épocas diferentes, acho que essa ideia lá do IAN aconteceu uns três meses antes, dessa viagem que a gente fez para o Chile, e depois de novo, veio a ideia de novo, e aí Deus de alguma forma me inspirou, e surgiu essa música, que hoje faz parte do repertório do quarteto, então realmente é nem um pedido, é uma súplica que a gente está fazendo através dessa música, de querer sentir isso logo, esse abraço de Jesus, esse conforto, que com certeza só no céu a gente terá. E é tão bonito a gente pensar isso, de graça, pela graça, nós vamos habitar na casa do nosso Criador. Então isso para mim é forte, é bonito, e eu acho que de alguma maneira, deve impactar a vida de todos nós. em meio à multidão, que o mestre iria ali, havia um cobrador, ele era um traidor, um homem sem valor, então ouviu falar, que o mestre iria ali passar, em sua solidão, seu coração se abriu, Zaqueu então subiu, bem alto para ver Jesus, subiu para se humilhar, tentar achar perdão, foi quando o mestre olhou, para ele disse em alta voz, Bebreza, desce aqui, em sua casa vou habitar. Estou aqui com minhas mãos, erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus, desce depressa, preciso descansar, em sua casa quero hoje habitar, habitar. Sou eu que hoje estou, cansado de viver aqui Preciso logo estar na casa de meu Pai Sou eu que hoje estou, olhando para o alto Pedindo em alta voz, desce depressa meu Jesus Estou aqui Com minhas mãos Erguidas para o céu Implorando ao meu Jesus Desce depressa Preciso descansar Em sua casa quero hoje habitar Em sua casa quero hoje Quero hoje habitar Em sua casa quero hoje Meus queridos irmãos Eu sou Benedita Carvalho de Benedicto Nasci em 1º de março de 1922 Estou aguardando a breve volta de Nosso Senhor Jesus Cristo Geraldo de Benedicto nasceu no dia 24 de julho de 1917 Em 22 de dezembro de 1942 eu me casei Em 1942 Geraldo trabalhava nesta farmácia E seu primeiro contato com a mensagem do advento foi ao receber este livro Vida de Jesus No final de 1943 Aqui neste lugar Geraldo de Benedicto recebeu um convite da voz da profecia Como este aqui E no convite dizia Ouça o evangelho pelo rádio E ao receber a maravilhosa graça do amor de Jesus Para a sua salvação Bem como de toda a sua família Exatamente um ano depois Ele foi batizado na igreja adventista E iniciou na sua comunidade Uma grande revolução para a pregação da palavra de Deus Foi nesta casa em 1945 Que Geraldo e Benedicto começaram a dar estudo bíblico para as pessoas Vindo a nascer a igreja adventista nessa localidade Eu já li a bíblia quase 70 vezes E se Deus me conceder vida Eu quero ler muito mais De 1961 a novembro de 1963 Os primeiros adventistas se reuniam aqui nesse estábulo Para estudar a graça maravilhosa de Jesus O livro que no momento estou lendo pela segunda vez É o livro desejado de todas as nações Em 1964 A graça de Deus já havia alcançado 120 pessoas Que passaram a congregar nessa igreja Que fica a 50 metros da casa de Geraldo e Benedicto Então quero que Jesus volte Por favor meu Deus conceda essa graça A graça de Deus A graça de Deus A graça de Deus Arautos do Rei Eu quero que vocês venham aqui logo para nos visitar E manda um abraço para todos vocês Servos de Deus a trombeta tocai breve Jesus voltará, a todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará, breve virá, breve virá. Estou muito feliz porque ainda existe graça e Jesus está voltando, tenho esperança que eu não posso ver ele voltando. Existe graça. Meu amado Jesus, eu te peço que o Senhor volte logo. Eu te peço em nome de Jesus, do Espírito Santo. Derrama sobre a sua igreja o teu Espírito Santo para o eterno da tua obra. Abra a sua pregação do evangelho em todo o mundo. Por amor do teu nome eu te torno e pedi. Amém. Infelizmente a avó Benedita não pôde estar conosco aqui nesse DVD participando conosco ao vivo pelo fato de que ela teve um problema de saúde. Mas nós gostaríamos de chamar aqui à frente a sua filha Ana Maria para receber a Bíblia em seu lugar e assim ser abençoada também com a maravilhosa graça de Jesus. Aplausos 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 O jardim dos cantos, sem a dor e o pranto, só ecoam gratidão, louvor e amor. As primeiras coisas já passaram, a morte já não mais existe, eis que novas todas as coisas estão, se cumpriu o que já foi escrito, palavras fiéis e verdadeiras, tudo aquilo que foi dito de ti, Jerusalém. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens, Jerusalém, morada santa dos fiéis, em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar, eternamente tu serás meu lar. O mal não mais existe, nada mais é triste, todos cantos são de júbilo e louvor. Os remidos têm seu próprio canto, os anjos ouvem com espanto, cantam sua história de salvação. O conflito já foi encerrado, o universo inteiro então, exclama, justos são os teus caminhos, Senhor e Redentor. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens, Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens, Em teus domínios quero para sempre estar, eternamente tu serás meu lar. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens, Em teus domínios quero para sempre estar, eternamente tu serás meu lar. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens, Jerusalém, Jerusalém. 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 Aplausos Nação contra nação Fome, sete pragas O armagedom Falta de amor E perseguição São sinais do fim São sinais que Jesus já vê Em breve a tormenta Teremos que passar Mas Cristo prometeu Refúgio nos dará Os anjos nos sustentarão Escudo Deus será O mundo poderá cair Mas nada nos acontecerá Guerras, terremotos Nação contra nação Fome, sete pragas O armagedom Falta de amor E perseguição São sinais do fim São sinais que Jesus já vê O falso Cristo surgirá E a muitos enganará Fará os seus prodígios E grandes sinais Mas não se deixe abalar Persevera até o fim Pois a vitória já é certa Aos cristãos que forem Aos cristãos que forem fiéis Querras, terremotos Terremotos Nação contra nação Fome, sete pragas O armagedom Falta de amor E perseguição E perseguição São sinais do fim São sinais que Jesus já vê Terremotos Nação contra nação Fome, sete pragas O armagedom Falta de amor E perseguição São sinais do fim São sinais que Jesus já vê São sinais do fim São sinais que Jesus Que Jesus Que Jesus já vê Uh A impressão minha Ou você gostou dessa música? Sim ou não? Sim Eu ainda estou feliz aqui Tranquilo Porque eu fui escolhido Pra cantar barítono E eu não preciso Tentar, né? Alcançar essas notas Impossíveis que o Ozeias Alcança Muito menos a do Milton Aliás, Milton Seguinte Essa é a nota mais grave Que você vai Ou Qual seria? Você sabe que Dá dó De fazer essa nota, né? Mas você sabe que As pessoas analisam Principalmente Os extremos Do quarteto O primeiro tenor O baixo Outro dia nós estávamos Num auditório E na primeira fileira Tinha aqueles quarteteiros Roxos De verdade E a gente cantava O Ozeias dava um agudo O baixo fazia a sua nota E tinha uns rapazes Com diapasão Na mão Sabe o que é um diapasão, né? E eles iam anotando A nota que a gente ia fazendo Então esses são os quarteteiros De plantão de verdade Só que você não respondeu Minha pergunta Eu perguntei Se essa é a sua nota Mais grave Na verdade Existem dez mandamentos Dos baixos, né? Nunca fale a sua nota Mais grave Nunca dê a sua nota Mais grave ao vivo E assim vai, né? Quem quiser saber Deu os dez mandamentos Dos baixos Depois me procure Que eu posso passar, né? E o tenor tem mandamento Também ou vai subindo? Vai o que der, né? Na verdade é o seguinte Não tem mandamento O mandamento é o seguinte Seguei a cartilha O maestro manda A gente faz Porque é o seguinte Manda quem pode Obedece quem tem juízo Então se ele escrever um fá Ele Na verdade é assim Aí ele escreve, né? Agora se eu vou cantar Já é outro problema Pelo menos a gente faz De conta que canta Dá um jeito, né? Mas é sempre interessante Que as pessoas perguntam Se a gente canta De verdade ou não O maestro Acho que tem alguém Que tem dúvida aí Se é de verdade ou não E tal Me perguntaram Sempre perguntam Você canta falsete? Qual dificuldade De cantar falsete? Ah, mas Não é a sua voz? Mas quem disse que não? Se eu que estou cantando E a minha Está saindo de mim É a minha Como não? Mas sim Vamos tirar essa dúvida E vamos tentar Você consegue de novo? Eu vou tentar Então vamos juntos Vamos ver se sai Mas não se deixe É essa parte Esqueceu? Ah, tá bom Beleza, legal Vamos lá então Então vamos Não persevera até o fim Vamos lá Mas não se deixe avalar Persevera até o fim Pois a vitória já é certa Aos cristãos que forem fiéis Pronto Pode acabar aí A voz já foi embora Agora Tem um desafio para vocês Na verdade O desafio foi posto Há um ano atrás Porque tem essa coisa De primeiro Tenor A nota mais aguda O baixo A nota mais grave Mas tem uma coisa Que é feita aqui Em grupo Que é bem difícil Muitas vezes Até mais difícil que isso Que é cantar a música A capela Quem é quarteteiro Sabe disso E o Arautos Ele tem um histórico De cantar a música A capela Já há algum tempo A gente não tinha gravado Nada a capela E nesse projeto A gente quis colocar De propósito Duas músicas Uma que abre o disco E outra música Que o nosso amigo Samuel Lóia fez Que está aqui com a gente Um arranjo bem difícil Mas nós temos O nosso ancião aqui E O Tassi já gravou O disco A capela do Arautos E como é que é? Realmente é mais difícil É mais fácil É verdadeiramente mais difícil Porque a gente não tem Aquelas referências naturais Como a harmonia do piano Ali acompanhando Ou quem sabe Um pouquinho do ritmo De outros instrumentos É realmente mais difícil Mas a música capela Ela está cercada De uma certa alegria De um certo molejo Que já vem aí Da história dos quartetos Então os quartetos Quando começaram Assim Lá na sua história mesmo Eles já eram a capela Porque os negros Lá e tudo Lá nas barbearias Tentavam fazer Imitando os instrumentos E o quarteto Arauz do Rei Também começou Da mesma forma A capela Então se tornou Uma necessidade Do nosso público De vez em quando Ouvir música capela E nós já estávamos Algum tempinho Sem gravar alguma coisa Então agora Nós vamos gravar Um negocinho A capela E eu quero ver Se você está pronto Para fazer Vamos lá Então ajuda a gente Isso aí Um novo lar Eu terei Terei Eu imagino o dia Em que Cristo Vier me buscar Quão grandioso será Muitos hoje Ainda duvidam Que isso acontecerá Mas na Bíblia Não há controvérsia Tudo muito claro está Ele vem em glória E todo olho verá Pronto quero estar Quando Cristo vier me buscar Ver a sua face Pra sempre poder adorar Cristo em breve vem Então se prepare também Pra encontrar Jesus No novo, novo lar Eu imagino o dia Em que Cristo virá me buscar O meu dia 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 Toda a guerra Que existe no mundo De uma vez Irá acabar E essa terra Será destruída Novo reino Se fará Cristo então Eternamente Reinará Pronto quero estar Quando Cristo Vier me buscar Ver a sua face Pra sempre Pra sempre poder adorar Cristo em breve vem Então se prepare também Pra encontrar Jesus No novo, novo lar Pronto quero estar Quando Cristo vier me buscar Ver a sua face Pra sempre poder adorar Pra sempre poder adorar Cristo em breve vem Então se prepare também Pra encontrar Jesus No novo, novo lar Pra encontrar Jesus No novo lar Pronto quero estar Pronto quero estar Pronto quero estar Pronto quero estar E buscar Eu tenho aprendido na minha vida Que os momentos felizes que nós passamos Sempre são precedidos por tristezas, dores, sofrimento e angústia também E com respeito a volta de Jesus não vai ser diferente Passaremos por tudo isso E a Bíblia diz que assim como uma mulher sente dores de parto até dar à luz Nós passaremos por angústias e sofrimentos Essas dores se referem não apenas a proximidade do evento da volta de Cristo Mas se referem também a intensidade dos momentos prévios Não poderia ser diferente? Será que nós não poderíamos esperar a vinda de Cristo felizes Nas nossas casas, igrejas Porque precisaremos passar por uma grande angústia Na verdade a angústia que nós passaremos Servirá para definir de que lado nós estamos Definir quem nós somos e moldará o nosso caráter Essa música é uma reflexão Que nós devemos ter a respeito da esperança que nós temos Nos momentos da angústia Que você vença os desafios que virão hoje Através da comunhão, da oração Do estudo da Bíblia E com certeza você terá em Jesus A sua única e maior esperança Perto está o fim de tudo Jesus Cristo Jesus Cristo Vai voltar Está chegando O livramento Deste mundo Deste lar Deus promete sua graça Quando a angústia começar Preparando um povo santo Pra com ele se encontrar Deus defende com amor O seu povo em provação Quando o mundo pecador Quando o mundo pecador Me negar a água e o pão Nossa única esperança Está em Deus e seu De ser teu perdão Nossa única defesa Está na força da oração Jesus Cristo Cristo Lá na cruz Já venceu o inimigo Ele hoje Nos implora Faça paz Nos momentos de angústia Deus estende sua mão Ele ampara o seu povo E o conduz na provação A nossa única esperança Está em Deus e seu De ser teu perdão Nossa única defesa Está na força da oração Hoje é tempo de lutar Com a alma e com trições Pela fé que Deus promete Por sua graça E proteção Nossa única esperança Está em Deus e seu Seu perdão Seu perdão Seu perdão Nossa única defesa Está na força Na força Na força Na força Na oração Indo a oração E a oração A oração A oração A oração A oração aboutadora Eu me encanto ao pensar no cuidado de Deus por nós Desde quando do pó nos formou, Ele não nos deixa sós Revelando o profundo amor nos detalhes que planejou Vem em busca do homem e ainda diz, aqui estou Terminada a criação, o Senhor muito se alegrou E ao começar o sétimo dia, Ele descansou Assim, pois, abençoou Santificando esse dia especial Dia para celebrar, dia de alegria Sábado do meu Senhor é o dia santo Símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor Dia feito para mim, para o meu descanso De que vale o louvor que não parte do coração Mandamentos que o homem criou geram falsa adoração Só os puros de coração são capazes de perceber A eterna beleza e a perfeição da lei de Deus Eu pertenço a Jesus, não é só porque me criou Mas porque em meio aos meus pecados, Ele me salvou E deu-me pra celebrar, um tempo santo Esse dia singular, dia para celebrar, dia de alegria Sábado do meu Senhor, dia de alegria Sábado do meu Senhor é o dia santo Símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor Dia feito para mim, para o meu descanso É um sinal entre Deus e seu povo E como Deus não muda, o sábado pra sempre será Um dia para celebrar, dia de alegria Sábado do meu Senhor, dia de alegria Sábado do meu Senhor, é o dia santo Sábado do meu Senhor, é o dia santo Símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor Dia feito para mim, dia de alegria Dia feito para mim, dia de alegria Dia feito para mim, dia de alegria Todas as pessoas que estarão no céu Estarão lá por causa de Jesus e sua graça Mas nem todos terão o mesmo conhecimento a respeito dele Eu estou falando de pessoas que viveram antes da Bíblia ter sido escrita, por exemplo Em outras culturas, em outro tempo Mas que perceberam Deus criador a sua volta através da natureza Permitiram que Deus se revelasse através de suas consciências E talvez até sem perceber Permitiram também que Deus gravasse a sua lei em seus corações Essas pessoas estarão lá por causa da graça de Deus também E eu gostaria de dizer para você que essa mesma graça que alcança essas pessoas Nos alcança hoje Talvez você tenha uma Bíblia na mão Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus com certeza Mas talvez você esteja muito mais distante dessa graça Se afastou de Deus Do que essas pessoas que estarão no céu um dia Então a música que nós vamos cantar agora É um convite para que você mais uma vez lembre Que a graça de Deus está disponível E acessível a você Que você receba esse presente hoje Vive em outras culturas Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer E com sinceridade honrei a lei que eu servi Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer Mas segui da minha luz até morrer E num instante a minha sepultura se abriu O céu se enrolou E luz de glória E luz de glória me cobriu E eu merecer E eu merecer Mesmo sendo quem eu sou Como entender Tão imenso amor Sempre louvarei Sempre louvarei As marcas de Deus As marcas que carrega Deus me salvou 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 Sem eu merecer Mesmo sendo quem eu ser Mesmo sendo quem eu sou Deus deixou o seu lar Deus me salvou Deus se fez Jesus Eu conheço o céu Deus conhece a cruz Eu conheço o céu Deus conhece a cruz Deus A música que nós acabamos de ouvir Consegue trazer a nossa mente Um dos aspectos mais importantes da graça A graça é o amor de Deus sem barreiras Uma graça ilimitada Você realmente consegue imaginar uma graça Com algum tipo de barreira? Você acha que o tempo limita a graça? Consegue imaginar que todas as pessoas que nasceram antes de Cristo Não conseguiram alcançar a graça pela fé Mesmo antes dela se encarnar e andar entre nós? Você acha que alguém que viveu numa geografia diferente do nosso ocidente Não consegue receber a graça de Cristo? A graça Talvez seja um dos conceitos mais complexos e difíceis Que encontramos na palavra de Deus Aliás A única religião do mundo Das grandes religiões Que apresenta o conceito da graça É o cristianismo Favor e merecido Nenhum de nós merece a graça Nenhum de nós deveria recebê-la Porque a graça Ela custa tudo Para quem oferece E absolutamente nada Para quem a recebe O céu ofereceu o que tinha de melhor Deus não poupou nada do céu Ele entregou o seu filho Seu único filho Isso é graça Sendo nós ainda pecadores Deus nos amou A ponto de entregar gratuitamente O maior dom do céu Nós temos dificuldades de entender a graça Talvez porque Eu e você tenhamos tremendas dificuldades em repartir essa graça Somos especialistas Somos especialistas em acordar pela manhã Implorando a misericórdia de Deus para nós E exigindo a justiça De um Deus severo na vida dos nossos inimigos A graça Ela consegue chegar a lugares onde Nós não imaginamos Não existe coração empedernido Nesse mundo Que a graça não possa alcançar E amolecer Sabem Quando a gente vem a bíblia A gente descobre a graça Em todos os lugares E eu fico me perguntando Por que escolher O enganador Jacó E não o respeitoso Isaú Por que escolher O filho de um adultério Para reinar sobre Israel Por que escolher Um devasso chamado Sansão E lhe dar força sobrenatural Por que Por que continuar alimentando Um povo no meio de um deserto Um povo que reclamava Um povo que blasfemava Só existe uma resposta Graça A graça Talvez seja a última palavra perfeita E por ser perfeita Ela consegue destruir Ela consegue destruir Todo o efeito do pecado O apóstolo Paulo nos diz Que onde o pecado destruiu Vem a graça e reconstrói Onde abundou o pecado Superabundou a graça Em Efésios 2,8 Mesmo o apóstolo Paulo declara Pela graça sois salvos E isso é um dom de Deus Não vem de vós É um presente Daquele que pode ofertar Graça Somente a graça Hoje Você vai conhecer a história De um homem que foi alcançado pela graça Onde A graça conseguiu penetrar Com tamanha profundidade no coração Que ele abandonou Sua vaidade intelectual Seus conceitos Seus valores bíblicos E permitiu que a graça Ampliasse os seus horizontes Morais Intelectuais Teológicos E espirituais Se Deus pode alcançar Um muçulmano Um budista Um hinduísta Significa dizer Que Jesus também pode alcançar Você e a mim Jesus pode alcançar você Reconstruir a sua vida Entrar no seu coração E reescrever a sua história A graça Está acessível a todos nós E agora eu gostaria que você observasse A graça Sendo apresentada por Deus Na vida de um amigo nosso Eu sou Ivan Fidelis dos Santos Nasci numa família cristã Sou formado em teologia Pela Faculdade Teológica Batista de Campinas Pós-graduado em aconselhamento bíblico Pela mesma instituição E me especializei em línguas originais bíblicas Hebraico e grego E sempre estive em busca Da verdade O sinal da rede Novo Tempo Começou a pegar em nossa cidade E nós Começamos a assistir o programa Na Milha da Verdade Com o pastor Leandro Quadros E o que ele apresentava no programa Era muito próximo daquilo que nós Conhecíamos da Palavra de Deus Nós decidimos conhecer um pouco mais da igreja E marcamos um dia para estar na igreja central de Campinas Quando aqui chegamos Fomos muito bem recebidos Foram todos muito hospitaleiros E a sensação que tivemos Foi que estamos em casa Quando o pastor Ivan e sua esposa Ivone Nos foram apresentados Nós imediatamente começamos a visitá-los E a estudar a Bíblia com eles Eu decidi vir aqui para a UNASP Para me aprofundar nos estudos teológicos Apesar de já ser formado Para servir melhor a Deus E conhecer mais da sua Palavra E aí quando eu chego em casa Depois dos estudos na UNASP Eu recapitulo tudo com a minha esposa Para que ela também possa crescer No conhecimento da Palavra de Deus Mas sabendo do desejo dele De estar no centro da vontade de Deus Eu disse Estamos orando e eu te apoio Diante de tudo que foi exposto A igreja hoje Diante do texto de Lucas 6 De 12 a 16 Eu gostaria de comunicar a igreja Que nós, Ivone e eu Tomamos uma decisão E essa decisão Não veio de uma hora para a outra Porque como fala o texto No versículo 12 As decisões são fruto De oração E direção de Deus Jesus orou Por algumas noites E uma noite inteira Antes de tomar uma decisão E assim nós também fizemos Oramos muito E decidimos Seguir Uma igreja Que guarda os 10 mandamentos Com fidelidade bíblica E santifica o sábado E espera O advento de Cristo Com fidelidade e firmeza A decisão A decisão que nós tivemos Que tomar E vir para a igreja adventista Não foi uma decisão fácil Porque nós não estávamos Procurando Uma mudança de Denominação Mas uma fidelidade a Deus Tivemos que abrir mãos De conceitos De conquistas Da família De empresa Tivemos que abrir mão De tudo Em favor da direção de Deus Para nossa vida Mas buscamos a resposta De Deus na sua palavra E encontramos Em 1 Coríntios 12 31 Entretanto Procurai com zelo Os melhores dons E eu passo a mostrar-vos Ainda Um caminho Sobremodo excelente De fato Esse deslocamento Do versículo Do caminho Sobremodo excelente É o que nos deu Ânimo A confirmação De Deus Para nossa vida E a esperança De que nós teremos O que há de melhor Reservado de Deus Para nossas vidas Sabemos que A condução Do Espírito Santo Em nós Nos levará E já nos trouxe Para um caminho Sobremodo excelente Estamos muito felizes E sabemos que Deus Está no controle De nossas vidas De fato Nós estamos muito felizes Nós já fomos batizados Uma vez Mas decidimos Com a nova revelação Que recebemos Passar por um novo batismo Reafirmando A nossa fé Reafirmando A nossa nova aliança Com Cristo E fazendo a profissão de fé Para os nossos irmãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Para mim A graça É um presente de Deus Que nós não merecemos Mas Ele nos dá A graça é como a chuva Ela é dispensada por Deus a todos Alguns sabem usufruí-la E recebê-la E outros deixam Simplesmente escorrer Agora estamos todos Muito felizes Porque temos o Ivan E a Ivone Como membros Da nossa igreja A igreja do Unasp Centro Universitário Adventista De São Paulo Aqui de Engenheiro Rui Esta música dos Arautos Me chama atenção Porque Jerusalém É o lugar onde todos Que esperamos a volta de Cristo Almejamos estar É o lugar onde eu espero ver A minha família Estar com a minha esposa Ver minha mãe Meu irmão Aqueles que já foram Minhas ovelhas Ver meus amigos É o lugar onde todos Ansiamos estar E nós Queremos também Compartilhar que Desde agora Nós já vivemos um pouco Da Jerusalém Com a verdade que conhecemos E agora é só aguardar A volta de Cristo E espero que Que todos nós Estejamos um dia Eu, você, a mãe Toda a nossa família Junto na Nova Jerusalém Que Deus abençoe você Filho A mãe Sempre te criou No caminho Do Senhor Jesus Sempre te mostrei Que não há outro caminho A não ser Pela verdade Pela paz E esse caminho É o caminho do Senhor E a mãe também Um dia vai estar com você Na Nova Jerusalém Seu irmão E até seu pai mesmo Porque eu sei que o Senhor Jesus É misericordioso A mãe te ama A mãe te ama A mãe te ama A mãe te ama Não há limites para a graça A graça consegue alcançar tudo e a todos Não existe força maior Do que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo A última das palavras perfeitas Também Um dia terá fim Enquanto a graça durar Ela será invencível Mas ela terá fim A graça pode ser simbolizada como uma porta E é difícil não nos lembrarmos Da arca Do profeta Noé A palavra do Senhor diz Que aquela porta foi fechada Pelo lado de fora Ninguém mais podia entrar Aqueles que estavam dentro Os que aceitaram o convite Aqueles que entenderam a mensagem Aqueles que permitiram ser alcançados pela graça Foram salvos Mas multidões Que não compreenderam Se afogaram em seus próprios pecados Se afogaram em seus próprios pecados Ainda existe graça amigo A porta ainda não fechou Não importa como você tenha vivido sua vida até hoje Não importa a profundidade dos teus erros e de teus pecados Não importa Não importa quão longe você foi A porta ainda está aberta Jesus ainda intercede por você E enquanto ele estiver intercedendo Há uma chance Há uma esperança Esperança de que você se arrependa dos seus pecados Que você Verdadeiramente Passe pela genuína conversão Porque querido Quando a palavra mais perfeita Já é repousada Pelos ouvidos humanos Chegar ao seu termo Quando Jesus sair do Santo dos Santos Aí querido Tudo estará selado Você quer aceitar a graça de Cristo hoje Talvez você já tenha sido batizado em algum momento da sua vida Mas talvez você nunca tenha nascido do Espírito Talvez você frequente uma igreja Mas talvez você não frequente o coração do Pai Talvez você tenha toda a teoria de cor Talvez a teologia tenha convencido você Mas talvez o seu coração Ainda não tenha sido aberto Para a transformação de uma conversão genuína Você acredita que a graça de Cristo não tem limites Você acredita que essa graça pode reescrever qualquer história Inclusive a sua e a minha Então querido Enquanto o quarteto cantar Tome uma decisão Converse com o Senhor Jesus Confesse seus pecados Arrependa-se Santifique-se Procure a graça de Cristo Permita que ela inunde a sua vida Porque o dia em que isso acontecer querido Não importa a sua denominação religiosa A verdade irá te alcançar e te libertar Não importa quão longe você tenha ido A verdade vai te alcançar e te libertar Enquanto o quarteto canta Tome a sua decisão E permita que essa porta permaneça aberta Até que você entre Nos atos do Senhor A continuem ao Senhor Se atos do Senhor O Senhor A continuem ao Senhor Que ainda está aberta pelo intercessor Mas não vai demorar O livre acesso para o céu vai se fechar Jesus a própria graça Em breve vai se levantar Então irá falar Consumado está Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão do céu A porta não fechou A porta não fechou Jesus no santuário está E espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará Não perca a grande chance De abrir a porta do seu coração A Deus Jesus só vai bater Sem sua permissão Ele não vai entrar Não deixe de ouvir O Espírito de Deus falar Somente Ele tem A chave de Davi Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão do céu A porta não fechou Jesus no santuário está E espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará A porta já está se fechando Por isso não demore mais Siga para a luz e deixe as trevas Pois logo a grande esperança A esperança vai raiar Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão do céu A porta não fechou Jesus no santuário está E espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará Abra a porta Deixa Ele entrar Ainda existe graça Querido irmão em Cristo, Ivan Fidelis A graça de Cristo de alguma maneira Alcançou você e a sua esposa Alcançou seu irmão Alcançou sua mãe E mais do que nunca Você precisa acreditar Que alcançou seu pai A graça É mais forte do que qualquer coisa A gente gostaria de presentear você Nesse momento com uma bíblia Símbolo da graça Todas as vezes que você Folhar essa bíblia Pegar nessa bíblia Lembre-se que seu pai foi alcançado Ele foi alcançado Porque Ninguém Ninguém Sincero Resiste a esse amor de Cristo Que Deus abençoe muito O Senhor Sua esposa Sua família Essa jornada cristã Que a graça continue abundando Que você continue nos caminhos do Senhor Que todo esse testemunho lindo De entrega De humildade Possa servir para que outras pessoas Também encontrem essa graça maravilhosa Que Deus abençoe o Senhor Nesse momento Nós vamos orar O quarteto irá orar O quarteto irá orar E nessa oração Nós queremos pedir uma bênção de Deus Especial Para a sua vida E para a vida de todos nós Que Deus nos abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Para resplandecer Para resplandecer Seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti De Ti Que o Senhor Sobre Ti Sobre Ti Levante O Seu rosto E Te dê a paz 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 Amém. 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 Amém.